Vaza vídeo íntimo de pastor evangélico com outro homem. Que pastor é preso suspeito de usar sedativos para fazer coisas ilícitas contra o próprio filho? Cada dia que passa fica pior. Meu nome é Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade. Sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana eu irei abordar apenas a verdade. E eu espero que vocês estejam preparados para isso. Curta e compartilhe o meu canal. Se inscreva e ative os sininhos para notificação. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom galera, o mundo evangélico ou podemos dizer o mundo góspel está uma verdadeira vergonha. Cada coisa ilícita que tem acontecido, cada coisa bizarra que acontece dentro do mundo góspel. E isso porque esses homens se julgam homens de Deus. A primeira reportagem é, pastor é preso suspeito de usar sedativos para fazer coisas ilícitas contra o próprio filho. Bom, vocês já sabem que coisas ilícitas são essas, né? A gente não pode falar a palavra completa por conta das diretrizes do YouTube. Na manhã desta sexta-feira, a polícia prendeu um pastor evangélico de 61 anos de idade, suspeito de fazer coisas ilícitas contra a própria enteada de 4 anos de idade e dois de seus filhos biológicos. Quando tinham 6 e 10 anos, a prisão aconteceu na cidade de Altos, a 50 quilômetros de Teresina, no Piauí. De acordo com a polícia civil, os crimes foram cometidos há cerca de 10 anos. Atualmente as vítimas são adolescentes. O pastor também é suspeito de ter abusado de outras crianças além dos seus filhos. Uma menina conseguiu relatar os crimes que sofreu em um vídeo que foi anexado ao processo. Segundo a delegada Eliane Morgano, da delegacia de Altos, o suspeito dava medicamentos com efeito sedativo para deixar as crianças entorpecidas e após isso cometia o crime. Ele também ameaçava os filhos, afirmando que faria coisas ilícitas a mais contra eles se eles o denunciassem para a polícia e para a própria mãe. O suspeito foi preso em Altos, em prisão preventiva e encaminhado para a central de flagrantes em Teresina, no Piauí. É, galera, complicado, viu? Muito complicado. Cada dia que passa, o ser humano vai ficando mais podre e mais escroto. É um absurdo como crianças, crianças que sofrem esse tipo de abuso. A gente tem que falar a palavra separadamente por conta das diretrizes. E é muito complicado, galera. Muitas crianças estão sofrendo por conta desses indivíduos que se dizem pastores e homens de Deus. E está aí mais para vocês, mais uma vez, um falso profeta sendo denunciado por crimes ilícitos. E a outra notícia que nós temos é... Vaza vídeo íntimo de apóstolo com outro homem. Eita lasqueira. Mais um falso profeta. Uma série de imagens atribuídas ao apóstolo Alex Borges surpreendeu seus mais de 48 mil seguidores no Instagram, rede social que ele usa para divulgar o seu ministério. No vídeo, o apóstolo aparece em um momento de intimidade com outro homem. E uma das imagens mostra o religioso cercado por bebidas alcoólicas, enquanto uma fumaça, provavelmente de cigarro, surge no vídeo. Em outras imagens, Alex aparece levantando da cama, usando o cobertor para cobrir parte do seu corpo. Borges também aparece deitado com outro homem, abraçado ao seu corpo, em uma cena de intimidade com quem seria o seu namorado. O vídeo não será exibido aqui por razões óbvias, mas a gente entrou em contato com um apóstolo pedindo uma nota sobre as imagens e até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta. É galera, eu tentei entrar em contato com eles, mas parece que o apóstolo não quis falar com a gente aí. Complicado, esses picaretas da fé são uma crueldade só, é uma palhaçada tremenda que acontece dentro desses ministérios do mal, ministérios das trevas. Ou podemos chamar de sinagogas de satanás, né? Porque esses homens aí na grande realidade, eles pregam o que eles não vivem. Eles vão lá no púlpito, pregam coisas bonitas para as pessoas, mas por trás são falsos profetas enganadores que enganam muita gente. E a próxima notícia que temos é, conheça o pastor que construiu seu ministério vendendo água por apenas um real. Será que ele estava vendendo água ungida? Tudo começou com uma igreja no Castelinho, fundada pelo pastor Gilmar Santana em 2010, no bairro de São João de Meritim, Rio de Janeiro, com aproximadamente 150 membros. Após 5 anos, exatamente em 2015, o pastor se mudou para o bairro de Tomazinho, em São João do Meritim, e permaneceu lá por 6 anos. A igreja chegou ao número de aproximadamente 400 membros. Isto acendeu um sonho que, segundo Gilmar, é do céu para o seu ministério. Ele teve como o seu maior desafio construir uma igreja com capacidade para 2 mil pessoas. Sem dinheiro para a tal empreitada, o religioso, que também é empresário no ramo de finanças e investimentos, há mais de 10 anos teve a ideia de vender água por um real. Assim, ele conseguiu mobilizar a igreja com êxito, e ter atualmente uma igreja avaliada em mais de 5 milhões. Só os três telões de última geração valem aproximadamente 500 mil, fora a equipe técnica. Hoje, o ministério Tempo Novo Crush tem mais de 1.500 membros e mais de 300 crianças. Apenas para se ter uma ideia de sua grandeza, o templo fica localizado na estrada Nilo Pissanha, 1557, Cubis, Nilópolis, Rio de Janeiro. O pastor Gilmar Santana já rejeitou propostas de venda com a portaria fechada. Os valores foram oferecidos por grandes ministérios e ultrapassaram 5 milhões. Quando ligam para o pastor para lhe fazer uma pergunta, ele alega que não vendeu água sozinho e que a igreja não é dele, e sim dos membros. Gilmar Santana é casado com a pastora Yara Santana. Sua vice, o casal, tem dois filhos. Bom, galera, vou falar uma realidade para vocês. Isso aí a gente vai falar do a quem doer. É impossível o cara construir uma igreja com, vamos dizer assim, com capacidade para duas mil pessoas apenas vendendo água na rua. Seria basicamente impossível. É possível sim o cara construir uma igreja com ofertas e dízimos dos fiéis. Aí sim é possível. Porque com ofertas e dízimos ele consegue arrecadar muito mais dinheiro e ele consegue fazer um ministério muito maior. Isso é fato comprovado. Uma igreja que vale milhões e uma igreja que tem, vamos dizer assim, telões de LED grandes avaliados em mais de 500 mil, seria basicamente impossível o cara vender água na rua e fazer uma coisa dessas. A verdade é uma só. Existe uma maracutaia muito grande por trás desse sistema religioso. Existe uma picaretagem muito grande. E a verdade tem que ser dita. Pastores, a maioria deles, não são todos, mas a maioria deles, são sustentados por dízimos e ofertas. Você pega exemplos aí de muitos pastores que acabaram ficando podres de ricos. Sem contar também que a igreja evangélica ou igreja católica também, seja lá qualquer tipo de religião, são isentos de impostos. Então é muito mais fácil o cara abrir um boteco de aleluia e enriquecer dentro desse boteco, que é muito fácil. É muito fácil enriquecer dentro desses botecos. Vai lá, começa a falar atrás do púlpito aquilo que o povo quer ouvir, e o pessoal solta dinheiro, solta dinheiro, e o cara fica rico. É simples, é fato comprovado. E o pior de tudo é que muita gente está sendo enganada por esses picaretas e a maioria das pessoas não consegue abrir os olhos. Não consegue abrir os olhos. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas dia após dia. Os falsos profetas estão aí para enganar todas as pessoas. Bom, galera, se vocês gostaram do meu conteúdo, peço que vocês curtam, compartilhem o meu canal, se inscrevam e ativem os sininhos para a notificação. Desejo a vocês uma boa sorte. Se inscrevam e ativem os sininhos para a notificação.